Vem curtindo a minha onda, se liga na live, eu tô de rock curtindo essa aparelhagem E vem comigo que eu te levo no caminho da ilusão, curtir o som do maremoto Esse som quer dar pressão, a galera da erosão, as irmãs negrão Bota pra cima, vem na pressão, guerreiros do rock Equipe dinamite, moleques da onda, equipe sem limites Não acabou não, ainda tem muita onda pra rolar aqui nessa música Volcões intocáveis, equipe Nike, GD8, GDA, agora vai doidar Com as imperadas do rock, temperada flexi, PC da união, te junta com a gente De todos da farra, moleques do rock, nessa união, agora explode É a união, união, união do maremoto Ei Dudu, tu voltou com tudo mesmo, né mano? Vem curtindo a minha onda, se liga na live, eu tô de rock curtindo essa aparelhagem E vem comigo que eu te levo no caminho da ilusão, curtir o som do maremoto Esse som quer dar pressão, a galera da erosão, as irmãs negrão Bota pra cima, vem na pressão, guerreiros do rock Equipe dinamite, moleques da onda, equipe sem limites Não acabou não, ainda tem muita onda pra rolar aqui nessa música Volcões intocáveis, equipe Nike, GD8, GDA, agora vai doidar Com as imperadas do rock, temperada flexi, PC da união, te junta com a gente De todos da farra, moleques do rock, nessa união, agora explode É a união, 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 união do maremoto O mar é morto, o mar é morto É a união, união, união do maremoto O mar é morto Obrigado.